Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Feliz 2021! Então, gente, como foi a virada de vocês? Me contem tudo. Não escondam-me nada. Adoro falar isso. Então, depois do dezembro todos os dias que eu fiz, acho que eu faltei só uns quatro dias. Postei quase todos os dias, gente. Acho que quatro dias é válido faltar, né? Então, me esforcei. Tirei uns dias de férias, né? De folga, depois de gravar tanto. E hoje eu voltei com as primeiras comprinhas de 2021. E eu sei que vocês adoram vídeos de comprinhas. Eu corri aqui pra mostrar pra vocês. Então, continuem aqui. Não pulem o vídeo, gente. Gente, eu falo assim porque eu sei que tem muita gente que pula o vídeo. Eu, por exemplo, quando eu gosto de uma youtuber e do conteúdo dela, eu não pulo. Eu, quando eu gosto de uma pessoa, de um vídeo, de um tipo de vídeo, porque eu assisto vídeos que eu gosto. Então, quando eu gosto, eu não pulo. Eu faço é voltar pra assistir o que eu perdi. Então, vamos lá sem mais delongas pras primeiras comprinhas de 2021. Vamos começar com a Manor. Manor é uma loja de departamento que tem aqui na Suíça. Eu não sei em quais outras cidades na Europa que tem essa loja. Mas, pois é. Ela é uma loja de departamento bem grande que tem várias marcas. Todos os tipos de marcas. Tipo o Shopping, que tem várias marcas dentro. Então, gente, eu tinha visto essa bolsa. Bolsa, né, gente? Eu nunca enjoo de comprar bolsa. Eu sou de época, na verdade. Tem época que eu nem lembro de comprar bolsa. Mas tem época que eu tô bem... Essa bolsa aqui, uns dois meses atrás, quando ela foi colocada pra vender, uns três meses atrás, eu olhei ela e fiquei doida por ela. Tinha, assim, nesse rosê e tinha no dourado. E eu amo um brilho, né? Aí, ela estava por R$39,95. R$40,00. Então, eu esperei abaixar. Pensei, ela vai abaixar. Ela vai cair pra metade do preço no final do ano. Então, eu vou esperar. E eu sou apaixonada por esse tipo de bolsa. Olha, que é bem molinha. Coloca debaixo do braço e vai. Carrega na mão. Assim, assim e tchau. Eu acho chiquérrimo, eu acho lindo. E ela é bem grande. Ela tem um repartimento aqui. Aí, ela tem o zíper. Pra você colocar as coisas lá no fundo. E ela também tem, olha, a alça. Mas eu não vou usar ela com alça. Eu vou usar ela como clutch. Bem molinha, do jeito que eu gosto. E eu fiquei apaixonada por essa bolsa muito, quando eu vi ela. Muito mesmo. Eu gostei dela muito. Eu já fui lá na loja, eu olhei ela várias vezes. Namorei ela. Pensei. Teve uma vez que eu quase comprei. Aí, eu pensei. Vou esperar. Porque vai pra metade do preço. Não vai vender todas. Tinha muitas. Então, voltei ela. Fui lá essa semana. Porque é num lugar que eu vou todos os dias. E é na Manor, viu, gente? E ela estava por 50%. Então, de 40, ela foi pra 20. A diferença é muita, né, gente? E eu tô apaixonada. Apaixonada. É uma bolsa de noite. Eu acho que a gente tem que usar uma coisa. Não só porque é cara ou só porque é de uma grife famosa. Eu acho que a gente tem que comprar e tem que usar o que a gente gosta. O que os olhinhos da gente brilham quando a gente vê. Então, é isso. Vamos pra próxima comprida. Na mesma loja, na Manor, eu tinha visto, no mesmo dia da outra vez, meses atrás, eu tinha visto essa pochete. E a gente sabe que tá usando muita pochete. E eu, como eu amo brilho, coloquei o olho nessa dourada. E eu fiquei apaixonada. Ela é bem pequenininha, gente. Dentro cabe o quê? Não cabe nem meu telefone aqui dentro. Aqui cabe um batom, um cartão, chave de casa e só. Aí, ela dá pra usar como bolsinha, que ela tem a corrente aqui dentro. Ela tem uma correntinha. E ela serve pra usar como pochete, que foi por isso que eu comprei ela. A intenção que eu comprei foi justamente pra usar como pochete. E eu já tenho o look em mente, né? Nós, mulheres, quando a gente compra uma coisa, a gente já tem o look feito na cabeça, prontinho, feito. Inclusive, eu até comprei uma blusa que... Assim, da mesma tonalidade de dourado dessa pochete. E ela também caiu pela metade do preço. Ela estava por R$25,00 e eu comprei ela por R$12,50 francos. Mais ou menos isso. R$24,95 e eu paguei a metade. Então, às vezes, por isso que vale a pena esperar, gente. Esperar que o preço sempre cai. Aqui, assim, a gente já tá acostumada em esperar o preço abaixar. A não ser se for uma coisa que a gente sabe que vai acabar logo, que vai acabar. Mas quando a gente sabe que tem a possibilidade de ter mais peças e de esperar mais um pouquinho, a gente, normalmente, a gente espera porque o preço sempre cai pela metade. Isso quando não cai a 70% de desconto, que ainda é melhor ainda. Na mesma loja, né? Na Manor. Igual eu falei, não é uma bolsa cara, né? De nome famoso. Mas os meus olhinhos brilharam quando eu vi ela. Porque quando eu vi, eu já imaginei o look dela. Quando eu montar o look e mostrar pra vocês lá no Instagram, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos pra próxima? No mesmo dia, lá na loja do departamento, eu estava precisando de um tapete pra colocar a minha banheira. Pra quando eu saio da minha banheira, eu crio um tapetinho pra colocar ali, pra eu não ficar molhando o chão. Então, eu achei esse daqui maravilhoso, fofo. Olha que lindo. Tem essas franjinhas de lado. Ele é bem fofo. Ele é um tapete médio. E eu amei. Paguei nele R$19,90 na Manor também. Amei muito, gente. Amei. Sabe quando você compra uma coisa que você gosta? Pra próxima... Fomos no Outlet sábado, eu e o Salvatore. E nós compramos algumas coisinhas. Mostrei no Instagram, mas aqui eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe. Fomos na Adidas. O Salvatore ama essa loja. E na Adidas, eu comprei um conjuntinho de boné e pochete. Não tinha nenhuma pochete, agora eu já tenho duas. Eu não sou uma pessoa que sou fã de boné. Eu não gosto muito de boné. Eu acho que eu tenho uns dois bonés e nunca uso. A não ser na piscina de vez em quando, quando eu vou pro clube, no verão. Mas eu prefiro chapéu. Eu não sou fã de boné. Mas eu achei esse conjuntinho tão lindo que eu tive que comprar. E quando eu compro uma coisa, eu uso. Esse boné é um rosa bebê da Adidas. Aí, eu encontrei a pochete juntinho com o boné. Da mesma tonalidade, é um rosa bebê. Ela tem duas repartições pra guardar coisas. E quando é primavera, verão, assim, quando não tá tão frio, igual novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que são os quatro meses que fazem mais frio, eu não faço exercício fora. Mas, normalmente, fora esses quatro meses de frio intenso, os meses de frio são mais de quatro meses. Mas o frio intenso mesmo são quatro meses, mais ou menos. Quando tá mais suportável, quando o tempo dá pra suportar mais ficar do lado de fora, eu gosto muito de fazer caminhadas, exercício fora. Eu e sua matória, a gente faz caminhada no bosque. Então, eu tava precisando, de verdade, de uma pochete esporte. Pra colocar celular, colocar... Dá pra colocar muitas coisas aqui dentro. Talvez até uma garrafinha de água pequena dá pra colocar aqui. Só se for bem fininha, né? Não acho que cabe sim uma garrafinha de água. E aí, colocar o boné também, né? Pra caminhar no sol e com a pochete. E eu apaixonei. Sabe quando você compra uma coisa, você olha e fala, eu quero? Então, foi desse jeito. Na pochete é um outlet, gente. É no outlet que fica aqui perto de casa, que chama Foxtal. E lá tem, tipo assim, todas as grifes melhores do mundo. Dior, Prada, Gucci, Burberry, Versace. Essas marconas mais de nomes, todas tem lá. Louis Vuitton, Hermes e Chanel. Não tem. Eu acho que são as únicas três que não tem. Então, nós temos sorte de ter esse outlet aqui pertinho. Porque as coisas são muito em conta. Por exemplo, essa pochete... Estava com 70% de desconto no outlet. De 30 francos, tipo de R$29,95, eu paguei 9 francos. Eu não vou ficar mostrando pra vocês de pertinho, porque nunca foca. Eu nunca consigo mostrar direito. Então, de 30 eu paguei 9. É incrível, né, gente? 9? Deixa eu olhar de novo. Sim. De 30 francos, eu paguei 9 francos. Preço de outlet. E no boné... O boné estava de R$22,95. Menos 35%, eu paguei R$14,95. Então, vou usar bastante. Quando a gente estava na fila já pra pagar lá na Adidas, eu vi essa bolsa em uma prateleira. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é uma bolsa da Adidas, né? É um azul. Isso daqui é um lilás. É um lilás bem clarinho a alça dela. E essa bolsa aqui seria pra eu levar pra academia, né? Pra alguém quando vai fazer esporte, colocar toalha, colocar coisas, né? Que vai precisar. Só que eu comprei ela mais também pra quando, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de um final de semana. Eu não quero levar a minha mala grande. E eu queria uma malinha assim, pra colocar, tipo, coisas pra um final de semana ir. Ou então, quando eu vou pro Brasil, além da minha malinha de mão, levar essa daqui como bolsa mesmo. Porque ela cabe muita coisa. Cabe até mais do que uma mala de mão. Então, eu comprei ela mais com essa desculpa. Pra quando eu for viajar, ela cabe tudo aqui dentro. Ela tem um bolsinho aqui do lado de fora. Gente, ela é muito linda. Eu apaixonei nessa bolsa da Adidas. E por dentro, ela é bem espaçosa. Ela tem vários repartimentos. Vários mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco repartimentos ela tem. Então, tipo assim, posso até usar ela de vez em quando pra ir pra academia, né? Pra academia, normalmente, eu uso a mochila. Que eu coloco nas costas e vou. A minha mochila também, eu comprei nesse Outlet. Ela tá até aqui. Porque como é a loja de esporte preferida do Salvatore, toda vez que a gente vai lá nesse Outlet, a gente passa na Adidas. Então, eu comprei essa daqui lá. Essa mochila, ela é laranjada. Um laranjado fluorescente. Não sei se a cor vai ser fiel no vídeo. Mas essa daqui, eu uso ela pra ir pra academia. Bem prática. E essa daqui também daria. Eu posso até usar ela algumas vezes pra ir pra academia. Quando eu levar toalha e for tomar banho e tal. No verão e na primavera, eu tomo muito banho na academia. Porque eu suro bastante. Mas eu comprei mais mesmo. Foi pra viagens. Eu amei. Vamos pro preço, gente. Se eu pudesse comprar mais pelo presenteal, eu teria comprado, né? De R$ 49,95, eu paguei R$ 15. Tô até usando a minha bolsinha da Colt, que é a minha nova queridinha. Agora, a minha marca queridinha do momento. Linda, né? Até combinou com a cor da minha carteira, ó. Então, no momento, eu tô usando essa daqui da Ralph Lauren. E eu sempre gosto de carteiras longas. E essa minha já tem o quê? Já tem dois anos e meio. E ela já tá bem feinha. Carteira é uma coisa que a gente tem que trocar de vez em quando. Assim, quando a gente não tá feliz com ela, a gente tem que trocar, né? Porque eu acho que a carteira é uma coisa que tem bastante energia. Olha eu falando de energia. Então, a carteira do momento é essa. Agora, eu vou trocar. Óbvio, né? Que eu já comprei. Eu tinha ido na Prada. Porque lá eu iria olhar uma da Prada e uma da Mil Mil. Só que quando eu cheguei lá, tava tipo R$ 300 francos, R$ 270 francos. E eu não tive coragem. Realmente, não tive coragem. E olha que era a Outlet. Na loja real mesmo, é tipo o triplo do valor. O triplo do valor. Aí, eu falei, não, vou comprar aqui, não. Não quero gastar R$ 300 francos em uma carteira, não. E eu tava atrás de uma carteira vermelha. Porque eu tenho comigo que carteira vermelha atrai dinheiro. E eu vi isso uma vez e nunca mais esqueci. Aí, eu coloquei minha energia todinha na carteira, gente. Boba, né? Aí, na hora que eu saí da Prada, da loja da Prada, o Salvatore já nem tava comigo mais, gente. Ele já tinha vazado pra outra loja, porque tava tendo fila pra entrar em tudo. Pra não ter multidão de pessoas nas lojas. Então, eles tinham um tanto de pessoas certas pra entrar. Então, fazia fila. Então, o Salvatore já tinha cascado fora. Aí, eu saí da loja da Prada e fui. E tinha a Furla do lado. Acho que várias pessoas de vocês vão conhecer essa loja Furla. É uma loja que tem a qualidade maravilhosa e o preço é bem proporcional. Porque esses nomes mais fortes, né? Tipo, Louis Vuitton, Prada, Chanel. Esses nomes mais famosos, né? Eles exageram, gente. Exageram nos preços. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais consciência. Mas não adianta, né? Coloca o preço. Quanto mais caro for, mais a pessoa deseja aquela coisa. Então, eles aumentam o preço. Porque sabe que o povo quer. E a Furla é uma marca muito boa. O mais importante é a qualidade. A qualidade é muito boa. Porque eu acho que a gente tem que olhar mais a qualidade também, né? A Furla, ela tem qualidade e o preço é justo. Então, vamos lá, né? Eu tô conversando demais. Então, vai a Maritaca. Aí, quando eu cheguei lá, eu olhei umas três carteiras. Aí, eu olhei essa daqui. Vi essa daqui. Vi essa daqui. Fiquei olhando ela. Fiquei namorando. Tá até com papel. Aí, ela tem várias repartições. Olha. Tem o zíper pra colocar moeda. Que é uma coisa muito importante. E o espaço pra colocar cartões. Espaço pra colocar dinheiro. Então, ela é uma carteira bem completa. E é vermelha do jeito que eu queria, né? Atrás, ela tem ainda um espaçozinho. E ela é assim. Aí, eu comprei. Comprei. O valor dela foi. Deixa eu mostrar o valor dela pra vocês. De 168, que seria o preço dela normal na loja da Furla mesmo. Não que essa não seja a loja da Furla. É a loja da Furla. Mas, se não fosse no Outlet, ela seria 168 francos. E no Outlet, eu paguei 109 francos. Em reais, daria mais ou menos 600 reais. Na hora, eu gostei. Aí, chegou em casa. Eu fiquei meio na dúvida. Eu pensei, será que eu gostei? Meus olhinhos não brilharam. Eu comprei correndo. Porque eu pensei, ah, o Salvatório deve estar doido. Já querendo ir embora. O shopping tá cheio. E sabe quando você gosta de uma coisa, mas você não apaixona, assim? E aí, eu comprei ela e vim na dúvida. Eu pensei, qualquer coisa, eu vendo ela, né? E compro outra. Vou procurar outra do jeito que eu gostava mesmo. Mas, eu tô quase me convencendo que eu vou ficar com ela. Porque, cada dia que passa, eu tô gostando mais. E carteira é uma coisa que a gente tem que gostar. A gente tem que apaixonar por ela. Porque a gente vai pegar na carteira praticamente todos os dias. Ela tem uma energia muito grande que a gente coloca nela. A gente tem que visualizar ela cheia. Então, a gente tem que realmente estar apaixonada por ela. Então, eu tava na dúvida. Mas, eu já tô, tipo assim, 90% convencida de que eu vou ficar com ela. Vou resolver até no final de semana aí o que é que eu faço. Porque, sábado, eu vou voltar lá no shopping que o Salvatório tem que comprar um presente. Aí, eu vou aproveitar e vou dar uma olhadinha nas outras lojas. Outras carteiras vermelhas. Vermelhas. E, aí, se eu não ver nenhuma mais bonitinha do que essa. E eu me convencer mais que eu quero essa. Aí, depois eu volto e conto pra vocês, tá bom? Por enquanto, eu vou deixar ela na caixinha, dentro da sacola. Porque qualquer coisa, eu vendo. Minha boca tá até seca de tanto conversar. Hoje eu falei demais. Eu amartaca. Não esqueçam do joinha, meus amores. Pra ajudar na divulgação do canal. Eu sei que quem gosta de mim, nem perde tempo, né? Já vai começando o vídeo e vai já apertando o dedo no joinha. Olha, um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.